A autoconsciência é a percepção das nossas emoções. Trata-se da compreensão de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem, mas de um modo neutro, sem se deixar levar. Ela é a diferença entre sentir um ódio assassino contra alguém e ter o pensamento autorreflexivo. Como, por exemplo, o que eu estou sentindo agora? É raiva mesmo? Essa é uma pergunta importante quando se está extremamente furioso. Quer saber mais sobre esse tema? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional.